Gente, para a alegria da bambina, olha como amanheceu o dia. Hoje nós tivemos a primeira das nevascas, que eu já mostrei aqui para vocês que sim, já nevou pela primeira vez aqui nesse ano de 2020, mas essa é a primeira nevasca que teve aqui. Então, vamos ver como é que a bambina vai fazer xixi hoje? Gente, olha só! Como você vai, né? Gol? Golpe! Nem ela está acreditando, gente. Golpe, bambina! Golpe! 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 Gente, ela vai fazer aqui mesmo. Tem muita neve, nem ela está acreditando. Eu vou mostrar para vocês como que está aqui o meu quintal. Ainda está nevando bastante. Está previsto que vai nevar hoje o dia inteiro, nevou a noite inteira. Então, virou essa nevasca aqui. Eu vou mostrar para a parte da frente para vocês. Gente, olha só como é que está. Aqui é só a parte do lado, né? E eu vou mostrar agora a parte da frente, como é que está. Os vizinhos já estão saindo para começar a tirar um pouco da neve. Gente, é uma nevinha fininha, mas não para de cair. Então, acumula muito, ó. Vou mostrar para vocês para lá como é que está. Então, hoje não tem como mesmo não parar. Então, só aqui, ó. Olha essa parte da frente. Está muito mesmo. Está para lá. E está previsto que vai nevar muito mais, muito mais. Então, nem o caminhão da cidade ainda começou a passar para limpar as ruas, né? Então, assim que começar, eu vou filmar para vocês verem como que faz patroa da cidade. Mas é a primeira nevasca do ano. Nevasca mesmo. Vocês já viram aqui que eu mostrei para vocês a primeira neve. A gente deu para sair lá fora, brincar com vocês, jogarem. Mas esse ano, pelo menos por enquanto, não sei se vai dar para sair para brincar com vocês, né? Mas está aí. E também vou falar com vocês, convidar vocês, que mais tarde eu vou abrir uma live conversando um pouquinho com vocês, que eu sei que vocês querem saber como nós estamos, como que vai ser o sorteio de Natal, quem vai estar no sorteio de Natal para sortear falar para a gente. Então, mais tarde eu convido vocês a participar também de uma live que eu vou estar conversando um pouquinho com vocês. Então, vai ser uma live longa, mas eu quero começar com vocês e deixar vocês à parte de como estamos aqui nos Estados Unidos. Então, é isso, gente. Vocês que gostam de neve, eu particularmente adoro. Vamos ver até que ponto vai nevar e eu mostro tudo para vocês hoje. gente, mas por enquanto está assim, ó. Desse jeitinho. Olha só. Ela resolveu fazer xixi aqui na frente. Como é que você vai ficar aí agora, bambina? Vem pra dentro, Neka. Vem, Neka. Corre. Ah, você está fazendo xixi, Neka. Eu estou, gente. Eu estou fazendo xixi mesmo, mas nem respeita a minha pivacidade, gente. Neka, vem. Vem, Neka. Eu abri a porta da cozinha e ela saiu. Vem. 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 Vem pra cá. Vem, Neka. A mãe não pode aí te pegar, não. Vem. Vem, menina. Vem. 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 Gente, ela é terrível. Depois que ela vai pra neve, pra entrar, é difícil. Neka, vem. Ela vai cheirar tudo. Ela vai brincar. Vem. Vem. Vem, Neka. Ela vai passar perto do espinho o cachorro. Gente, pra vocês verem a dificuldade que é pra gente sair de casa, olha. Então, às vezes, a gente tem que acordar de madrugada pra limpar, pra gente conseguir sair pra trabalhar. Mas, geralmente, assim, quando tem temporal, as pessoas só saem mesmo de casa por uma necessidade. Então, olha só. Tem que dar muita pesada, tem que ter muito esforço. Tem a máquina, a movida gasolina, né? E também, quando a prefeitura passa patrolando a rua, ela joga tudo novamente pra nossa calçada. Então, fica, às vezes, impossível a gente tirar só com par. Toma muito tempo e muito perdida. Olha só. Porque, por mais que pareça fácil, ela é fininha. Mas ela vai acumulando, vai acumulando e fica pesada. Muito pesada. Então, por isso que vocês sempre veem as pessoas tirando quando ela começa a cair. Porque, se a gente deixar ela acumular, ela vira tipo um bloco de gelo. Porque os floquinhos vão se juntando, juntando e torna pesado. Muito difícil de tirar. E, gente, olha. Só pra vocês terem ideia, a grossura, a camada de neve que tá, olha. E vai nevar muito mais. Só que é de lei aqui nos Estados Unidos também, todo mundo limpar a sua calçada. Porque, se alguém cair, eles te processam. Então, eles têm que limpar a calçada pro pedestre. E temos que limpar também essa parte aqui, ó. Que vem o carteiro até chegar aqui na caixinha do correio. Então, é obrigação de cada um. Eu já mostrei pra vocês em vídeos anteriores aqui no canal. Já andei com vocês numa nevasca dessa. Então, se você tá querendo mais detalhes, dê uma olhadinha aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai encontrar tudo. Um castelo de gelo, gente. Imagina, feito todo de gelo. É muito, muito lindo. É a neve que chegou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí